Música Eu não te pedi mil vezes pra você não mexer nas minhas coisas Estou aqui na minha mão agora, tá? Bom dia pra você também, né? Não mexi em nada, seu Não, né? Então por que você tá com o meu vestido em todas as fotos que postaram no Insta? Você que postou isso? É da festa do André? É, por que você tá tão espagradinha? Olha só, ninguém podia ver que eu fui nessa festa, ninguém Tá entendido? Entendi, só que... por que? Você pode me explicar o porquê desse segredinho todo? Vamos fazer um acordo? Vamos, vamos fazer um acordo sim Tá, eu nunca mais vou mexer nas suas coisas Se... Quando perguntarem, ah, quem tá na foto Você fala que é você O vestido é seu mesmo, vai dar tudo certo Tá, mas você nunca mais mexe mesmo, né? Não, nunca mais Pra sempre Pra sempre Tá bom, deixado Fechado, isso aí Tá, só que deixa eu te perguntar Você não vai me falar o porquê mesmo, não? Não, isso não tá no acordo, né? Verdade Eu perguntei mesmo, só pra eu perguntar Você não quer me falar mesmo? A gente deixa em off aqui Não, não Tá bom, você não vai me falar mesmo, não? Não, não vou te falar, não Tá bom Não vem se bancar de poderosinha, porque você tá na minha mão, beleza? Tá bom Tchau, tosse Tchau 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 Tchau